Meu cachorro, meu amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre e apula Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, 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 au Amo os meus animaizinhos A Mila e seus bichinhos Me enchem de carinho Tira a Mila e seus bichinhos Hum, que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O? Sim! Então vamos lá! A sapa na lava pá Na lava parca na cá A la mara lá na lagoa Na lava pa parca na cá Mas que chulé! É sempre ne leve pé Ne leve porque não quer Ele merele nele que Ne leve pé porque não quer Mes que chulé! Mes que chulé! Estipi ne leve pé Ne leve porque não quer Ele merele nele que Ne leve porque não quer Mes que chulé! O sapo não lava pá Não lava porca na cá O la mara lá na lagoa O la mara na lagoa Na lava pa porca na cá Musco chulo! Muito bem! Inscreva-se em nosso canal! Mili, mili beijos pra você! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou! Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou! A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da giramile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a giramile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tim Do fundo do mar A canoa virou A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da thai Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a thai Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tromba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tromba Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a nina Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do tuco Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o tuco Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do juba Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o juba Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Giramili é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar E beijos pra você Be be Roda 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 Caranguejo peixe é Palma 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 Be 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 Roda 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 Caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe Na enchente da maré Ora palma 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 Ora be 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 Ora roda 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 Caranguejo peixe é Palma 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 Be 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 Roda 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 Caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe Caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Gira, 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 menino Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, 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 mili Com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Gira, mili no safari E no safari tinha um tucano O Tucano voava pra cá O Tucano voava pra lá O Tucano voava pra todo lado E Gira, mili no safari E no safari tinha um leão E Gira, mili no safari Tira a milha no safari E no safari tinha umas letras O Tim corria pra cá O Tim corria pra lá O Tim corria pra todo lado Gira a milha no safari E no safari tinha um elefante O Tromba barria pra cá O Tromba barria pra lá O Tromba barria pra todo lado Gira a milha no safari E no safari tinha um hipopótamo A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Gira a milha no safari E no safari tinha uma macaca Ia 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 oi A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia ia oi Gira a milha no safari Ia ia oi E no safari tinha um caranguejo Ia ia oi O Guga andava pra cá, o Guga andava pra lá, o Guga andava pra todo lado, ia, ia, ô! Olá, milha amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana! Mili, mili beijos! ABC, DFG, HIJK, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você! Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu conheço meu ABC, agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu conheço meus ABCs, agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, M, O, R, S, T, U, 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 S, I, i, Z Tchau, tchau.